Ô meu Deus do céu, não é nem oito da manhã e você já tá cansando eu assim, meu jovem. Vamos lá, rapaz. Negativo. A touro não dá 500kg de diferença do CrossFox. Eu tô pesquisando. Então se você tá pesquisando, você tá pesquisando errado. E eu vou mostrar pra você. Mas não é obrigação tua saber também. Mas pesquisar, já que você tá pesquisando, pesquisa certo. Vem comigo. Então aqui, meu lindo, site Carros na Web. Carros na Web, tá? Pra você pesquisar. Tem a ficha técnica de todos os carros. Peguei lá, touro, vulcano, exatamente igual que a gente tem. Você vai baixando ali embaixo, ali nas especificações técnicas, tem peso. 1.670kg. Olha ali, ó. Ali, ó, tá meu dedo. 1.670kg. Anota esse número e faz a conta. Por favor, vamos ver teu CrossFox agora? Peguei um CrossFox 2014, mas se fosse 2018 também ia ser a mesma coisa que a mesma mecânica, basicamente. O mesmo carro, só mudou as lanternas. Mas vamos lá. Você vai baixando ali 1.130kg. Na verdade, não é 500kg, não. É 540kg de diferença, meu amigo. Então, você comparar um CrossFox manual com uma Toro automática, que não tem nada a ver com o CrossFox, um carro que nem tá em linha mais. Meu, não tem como comparar banana com abacaxi. Igual eu falei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você for pesquisar, pesquisa direito. Eu trabalho com carro, meu serviço é esse há mais de 13 anos. Então, eu tô no meio, a gente sabe, mas tudo bem. Eu tô aqui pra orientar. Em relação ao preço, meu amigo, eu sou do Paraná. Se você não sabe, eu sou do Paraná. E o preço da Fiat atabelado aqui em Curitiba, em qualquer lugar do estado, é exatamente igual. Inclusive, tem os vendedores de Curitiba aí que fazem curso comigo, que eu tenho eles no Instagram. E as ofertas que tem lá, tem aqui, né? O desconto é exatamente igual. Meu preço não é melhor e nem pior do que o de Curitiba. É exatamente o mesmo. Então, cota um carro lá e cota um carro aqui comigo, na mesma cor, na mesma configuração, pra você ver se dá diferente de um real. Não vai dar. É exatamente o mesmo valor, tá bom, meu amigo? Espero que você tenha satisfeito essa tua sede, esse teu rancor aí, né? Mas pesquisa certinho e coloca lá, ó, peso Toro Vulcano Flex 2022. Peso Cross Fox do teu ano aí, do teu carro. Você vai ver que é 540 quilos de diferença, tá bom? Grande abraço, beijo no coração, boa sexta-feira.